O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? O que é o presidente Antônio Penteado de Tons? Tiago Mendonça, que fez o histórico, digamos assim, de cada qual dos acadêmicos, mas eu tomo a liberdade de relembrar, lá na escritora Lígia Fagúnio Stélez, que em 1960 eu era presidente da Comissão de Trote, na Faculdade de Direito, e para coronar os caloros, eu convidei a já então famosa escritora Lígia Fagúnio Stélez. E vendo-a agora, eu vejo interessante, eu envelheci, mas ela continua com a mesma fisionomia dos anos 60. Não é? É uma coisa extraordinária. Não vou externer em relação a vários acadêmicos e a várias pessoas que estão aqui, porque teria que me deter longamente em várias histórias que vivemos juntos ao longo do tempo. Eu só quero registrar uma leve pitada de, digamos assim, de uma saudável inveja. Porque quando vejo aqui, quando vejo escritores, e eu digo interessante, quando era garoto, eu achava que seria escritor. Eu morava em uma pequena cidade, no interior de São Paulo, no dia T, não havia de parar ali. Mas havia a Biblioteca Municipal. E lá eu ia apanhar os livros, não é? E me encantava com as leituras do Zé Leriká, Machado de Assis e outros tantos, não é? E achava sempre que seria escritor. Mas, curiosamente, quando entrei na faculdade de Direito, logo fui chamado para ser candidato a segundo tesoureiro de Santa Catarina do Manteiga Rousse. E daí, não sei por que razão, a vida me levou para a vida pública, não é? E eu fui me conduzindo por ela, fui me conduzindo por ela e fui me esquecendo daquele período da infância, da adolescência, em que eu imaginava que poderia ser escritor. Por isso que falei da saudável inveja que tive neste momento, de verificar que tantos assumem como escritores, escritores dos mais reputados, escritores, esta posição na Academia Paulista de Letras. Mas eu, aqui comigo, embora o Eros tenha denunciado a minha idade, dizendo que é a mesma dele, eu ainda me sinto com a possibilidade de fazer valer o meu sonho da infância. Então, isso é verdade, Eros, que me diz enquanto, já lhe contei isso, quando eu dormia deputado de avião de Brasília para cá, eu pegava o guarda lá e escrevia alguma coisa, não é? Então, eu, a essa altura, confesso a você, eu tenho cerca de 160 prescritos, não é? Que um dia, se eu tiver coragem, eu publicarei. Porque são coisas extremamente intimistas. E veja o que eu estou fazendo, autorizado pelos discursos de todos, tanto do forçado como de quem o saltou, eu vejo que fizeram discursos intimistas. Por isso que eu tive a liberdade de declarar essas intimidades. E ainda há poucos dias, eu, como vi, eu passava por um lugar e senti um odor de jasmin. E me recordei que, nos tempos em que eu tinha 13, 12 anos, eu ia ao cinema, lá na minha cidade, e quando saía para voltar para casa, eu passava numa casa em que havia um jasmin com a dama da noite, aquele odor extraordinário. E foi um dia que eu estava, o Tait, muito nostálgico, muito saudoso do passado, não é? E vocês sabem, escritores, que se você não escreve num momento de inspiração, a inspiração vai embora e você não se recorda mais. Pois eu tinha um papel no bolso e uma caneta. E escrevi, nostalgicamente, impulsionado por esse perfum público desse odor, eu escrevi, ainda assim, com dor, aquele odor jaz em mim o perfume do jasmin. Foi uma coisa que... Aplausos 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 Mas olha, eu quero, deste ponto intimista, formal, desejo a minha satisfação de estar aqui e da oportunidade que você me deu, meu é, você fica na nossa velha amizade, de rever a de tantos amigos das mais valedas áreas da área universitária, da área política, da área pessoal, não é? E tantos escritores que eu tanto admiro e a quem eu lembro de homenagem e vai, em palavras finais, mais uma palavra de saudável igreja. E graças a Deus em você por poder conviver com tantos famosos escritores e escritoras e já está aqui, algumas pessoas. Aplausos Aplausos Obrigado.